E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da inscrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o que? Pois é, mano. Mas me explica, e a entrada pro reality show? Como foi o convite? Cara, o Big Brother eu tentei quatro vezes, se eu não me engano. Como que é tentar? Você manda um vídeo? Tentar é você fazer inscrição, certo? Você faz inscrição, lá bonitinho, mais de tantas perguntas, mais de 100 perguntas, muita pergunta. E quantas pessoas se inscrevem por ano? Cara, é muita. Mais ou menos, eu não tenho nem noção. Mais de, sei lá, mais de 200 mil, 100 mil. 200 mil pessoas. É muita gente, é muita gente. Tipo, é muita gente mesmo, você não faz nem ideia o que é isso. Aí eu mandei o meu vídeo, meu nome, não sei o que aconteceu, a primeira vez eu fui chamado. Quando eu mandei. Na primeira vez? Na primeira vez, quando eu mandei, eu falei, cara, me chamaram. Só que tipo, eu tinha cara de moleque, não tinha barba, usava aparelho, não tinha tatuagem. Ah, é? É, tinha ali uns... Nossa! Acho que uns 19, 20 anos, alguma coisa assim. Usava aparelho. Usava com 30, entendeu? Usava aparelho, falei, caramba, chamou. Aí pronto, cheguei lá, não deu certo. Pronto. Quando chama, é uma pré-seleção? Uma pré-seleção. Mas tipo, devem chamar quantos? É, tipo, sim, de 100 mil. Aí seleciona, sei lá, uns 10 mil, por exemplo, assim, entendeu? Ah, tá. Mas assim, fracionado, 10 mil do Brasil, fracionado, entendeu? Aí chego lá, tipo, mais de 500 pessoas, mil pessoas, falei, meu Deus do céu. Aí fui lá, tá, tipo, fiz as... Isso deve dar a maior decepção, né? Você é selecionado e não entra. É, tipo... É como você ficar na porta, na boca do gol e chutar pra fora. Mas é difícil, cara, é difícil. É, né? Porque são várias personalidades, várias pessoas diferentes. Ah, não era o seu mesmo tipo que você via lá? Não, são várias personalidades, várias pessoas diferentes. Tudo que você pensar e imaginar. Cheguei lá, pronto, não deu certo. Aí passou alguns anos de novo. Passou, passou, passou. Aí eu não me inscrevi. Aí eu me inscrevi de novo. Foi no ano de 2000 que eu me inscrevi. Foi em 2017. A primeira, você tá falando? A primeira. Acho que foi em 2017. Eu não lembro os anos agora. Foi quatro anos seguidos, cara. 2017. 2016 também me inscrevi. A de 2020 eu também me inscrevi, se não me engano. Que foi a edição do Prior. E a 2021 que foi a minha. Que deu certo. O Prior veio aqui. O Prior veio aqui. Então, aí nessa daí você... Em alguma outra você foi pré-selecionado ou não? Nem foi chamado? Não, não fui chamado. Aí nessa que você entrou, você foi selecionado. E aí você já percebe na entrevista que você vai entrar ou não? Ou eles demoram tempo? Ah, é? Não percebe nada, cara. Não tem como você perceber. Porque são muitas pessoas, entendeu? E os caras já sabem que você tinha feito uma pré no passado ou não? Eles reconhecem a gente, né? Eles reconhecem a gente e tal. Principalmente pelo nome, né? É. Eles reconhecem a gente. Mas assim, eles não deixam nada que você vai entrar nem nada. Eles nunca falam. Como que é uma entrevista? Tipo, eu tô aqui e você é o entrevistador. Que tipo de pergunta? É que são dinâmicas, né? Muita coisa acontece. Ah, é dinâmica? É tipo conversa, sim? Isso, isso. Muita coisa acontece lá dentro. Muita coisa. É? Isso, muita coisa acontece lá. Mas ficou te propondo situações? Não sei se pode falar isso, pode? Não pode. Ah! É isso que eu tô aqui segurando aqui. Eu tô vendo que ele tá desviando. Exatamente. Você não sentiu isso? Eu falei, cara, ele tá dando umas desviadas aí, né? Não pode falar. Ah, é? Pro contrato não pode? É, tem contrato até hoje. Depois você me conta, então. Não pode falar nada. Mas quanto demora, você pode? Hã? Quanto tempo demora essa dinâmica? Também não pode. Também não pode? Não pode. Não pode, porque tudo é surpresa, né? Então não pode. E muda também? Da primeira vez? Sempre muda. Ah, então, pra você não ir preparado também, né? E sempre muda. Então assim, não pode contar, porque sempre vai mudar as situações, entendeu? Então por isso que não pode contar. Aí você foi fazer essa dinâmica, e você sentiu já que é entrada essa vez? Não. Não dá pra sentir. É porque a gente nunca sente, né? Eles nunca falam nada. Eles não deixam transparecer. Não deixam transparecer nada sobre isso. Da dinâmica até ser chamada, é quanto tempo? Depois? É muito tempo, cara. Ah, é? É muito tempo. Ah, achei que já era perto de começar. Não, é muito tempo. Por exemplo, começa o BBB... Quando acaba o... Tipo, vai acabar agora essa edição, 22. Quando acaba, aí começa. Ah, já começa? É, demora muito. E aí, quando te chamaram, qual foi a sensação? Pô, eu fiquei muito feliz, né? Te recebi uma mensagem no meu celular, uma ligação. Fico, pô, tá zoando. Isso é fake, certeza. É pegadinha, né? Pegadinha. Eu recusei no trem, fui mandando mensagem. Aí fui olhando no meu e-mail e falei, caraca, é verdade. Pirei. Aí fui lá, fiz... E aí você não pode falar pra ninguém que você foi selecionado? Não pode falar pra ninguém. E aí você vai pra onde? Você vai pra um... Eu vou pro... Ele já te avisa um perto, né? De começar. Não, não avisa um não. É? Não avisa um não. Tem todo um Paraná. Tem todo um Paraná. Tem todo um procedimento. É, dá um negócio de procedimento. Tanto procedimento, entendeu? Mas assim, e as quatro vezes que eu me inscrevi, eu fui selecionado. Só que a última que deu certo, graças a Deus. Porra! Então você tava sempre na boca lá do... Tava sempre tentando, né? Uma coisa que eu não deixo de fazer na minha vida é tentar. E você deu sorte de ir na que mais bombou. Eu não sei se foi a que mais bombou de audiência, mas deve ter sido uma das que mais bombou, né? Cara, a 2020 também foi muito boa. É? Muito boa, a do Priol foi muito boa. E a sua também deu alta. A nossa também foi muito, muito, muito... Isso foi muito falado. Muita coisa aconteceu lá. Foi muito... Repercutiu muito, cara. Repercutiu muito lá nas redes sociais. Até hoje também, né? É? Até hoje falam. Até hoje estão falando, né? Mas aí, passou agora, tá em outro Big Brother agora, BBB22. Você tá acompanhando? Tô acompanhando. Não mais... Eu acompanho o resumo, né, cara? Eu não acompanho o PPV por causa do trabalho, tem essas coisas. Não dá pra ficar lá 24 horas. E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê?